Olá, o meu nome é Zé e este é o Palavra de Honra. A palavra de honra de hoje não é tão esdrúxula, digamos assim, como as duas palavras anteriores. É uma palavra mais comum, é a palavra cidade. O dicionário priberando há uma definição bastante extensa da palavra cidade, em que tem sete pontos diferentes, mas leremos apenas o primeiro. Então diz que cidade, do latim civitas ou civitatis, condição de cidadão, direito de cidadão, conjunto de cidadãos, cidade, estado, pátria, é um substantivo feminino que designa uma povoação que corresponde a uma categoria administrativa, em Portugal superior à vila, geralmente caracterizada por um número elevado de habitantes, por elevada densidade populacional e por determinadas infraestruturas, cuja maioria da população trabalha na indústria ou nos serviços. Portanto, em português, a palavra para uma povoação com elevada densidade populacional, com as características que lemos na definição, é cidade. Cidade, no nosso caso português, vem do latim civitas. E o que é então a civitas? Nomeadamente no contexto romano, que é onde essa palavra existiu e onde ela era relevante. Ora, nesse contexto, a civitas tinha duas componentes. Uma componente era ser o conjunto das pessoas que são os cidadãos e não os residentes. E isto é importante. Por outro lado, não era só o conjunto dos cidadãos, mas também o contrato coletivo que os envolvia. Porquê? No caso da civilização romana, nem todos os residentes de uma cidade eram cidadãos. Alguns eram escravos, não eram homens livres. E então a civitas era o conjunto desses cidadãos, os que não eram escravos, os que eram livres, com também a componente desse contrato coletivo com direitos e com deveres. É engraçado que outros países europeus têm outras origens para a palavra pela qual designam cidade. Por exemplo, em França é vie, que vem de villa, também do latim, que é uma casa de campo. Na Alemanha, a palavra para cidade é stadt, que vem do protogermânico e que significa lugar. Noutro sítio ainda, na Finlândia, a palavra é kaupunki e vem também do protogermânico e de outras línguas para mercado. Talvez seja por isso que, sei lá, os franceses são tão amantes do campo e os alemães tão territoriais e os finlandeses tão ricos. Ou então, não tem nada a ver. Em Portugal, a primeira cidade ou a cidade mais antiga do país é a Bracar Augusta, exatamente fundada pelos romanos no ano 16 a.C. pelo imperador César Augusto, a qual, aliás, está dedicado o nome da cidade. E é engraçado pensar que os requisitos para ser uma cidade são diferentes agora do que eram na altura. Por exemplo, para ser uma cidade romana era necessário que essa povoação, localidade, conjunto de pessoas, tivesse ruas pavimentadas, banhos públicos e uma fonte fiável de água, muitas vezes de um aqueduto. Tinha também outras coisas. Aliás, as cidades do Império Romano eram quase todas feitas à imagem da cidade, agora que chamamos a Cidade Eterna, de Roma. Portanto, tinha o seu fórum, a sua organização administrativa era mais ou menos semelhante ao que era a de Roma, etc. Hoje em dia, por outro lado, os requisitos para ser uma cidade, pelo menos em Portugal, são regidos por lei. E são regidos pela lei nº 11 de 1982, no seu artigo 13º. E o que é que é requisito para ser uma cidade? É necessário ter mais de 8 mil eleitores e depois cumprir 5 de 10 critérios que eu passarei a ler. E quais são os critérios? É que tenha os seguintes equipamentos coletivos. 1. Instalações hospitalares com serviço de permanência 2. Farmácias 3. Uma corporação de bombeiros 4. Uma casa de espetáculos e centro cultural 5. Um museu e biblioteca 6. Instalações de hotelaria 7. Um estabelecimento de ensino preparatório e secundário 8. Um estabelecimento de ensino pré-primário e infantário 9. Transportes públicos, urbanos e suburbanos 10. Parques ou jardins públicos Portanto, se uma localidade cumprir 5 destes 10 critérios E além disso tiver mais de 8 mil eleitores Pode ser considerada uma cidade Mas, vejamos, é mais um título honorífico do que outra coisa De facto, nós o que consideramos uma cidade Uma localidade com um certo nível de população E um certo nível de serviços Que é relativo e muda consoante o tempo Além disso, muitas cidades honoríficas e nominais Estão tão juntas que nós consideramos a mesma cidade Apesar de ser uma cidade no papel Ninguém considera que vai à cidade da Guava Cacém Pertence a toda uma metrópole Já agora, o número de cidades em Portugal neste momento Segundo os dados que consegui ver disponíveis São 159 Propos já agora para Ponte Lima Que ao não querer ser cidade Mantém o estatuto de vila mais antiga de Portugal Por outro lado, a mais recente cidade É a de Lagoa, em São Miguel, nos Açores E a cidade desde 2012 Foi esta a palavra de honra de hoje Passamos agora ao nosso segmento habitual Em que vamos buscar um livro diferente Em todos os episódios E selecionamos uma palavra ao acaso desse livro O livro de hoje é um romance Chama-se Quem me der a ser onda E é de Manuel Rui E é uma história muito engraçada E então a palavra na página 58 do romance É pioneiro Do francês Pioneer Sapador Colono de terras desabitadas Já agora Aparece na página 58 deste romance É um adjetivo E substantivo masculino E Número 1 Que ou quem primeiro desbrava regiões incultas Um desbravador 2 Que ou quem vai à frente Dianteiro Precursor E 3 Que ou quem prepara os resultados futuros Obrigado E até à próxima Se gostaram do programa Subscrevam Basta pesquisar Palavra de Honra Em qualquer plataforma de podcasts Além disso podem seguir a Bruá No Facebook No Instagram Ou até no Twitter E agradecemos imenso Sugestões De novas palavras Para descobrirmos o significado E a sua origem Obrigado Dköster E aí E aí Obrigado.